A Bella Baby Box é um mini berço que é fruto da experiência da Bella Gil e do JP com o filho deles, o Nino, que nasceu em Nova York. Lá eles compraram esse modelo de mini berço que é comercializado em vários países do mundo e que começou na Finlândia como um projeto social para poder garantir um sono seguro para os bebês. O projeto Bella Baby Box, além de oferecer esse espaço para o sono seguro, com a proposta do Enxoval, ele traz educação, traz inspiração para as pessoas que desejam cuidar de uma forma mais natural do seu bebê, gerar menos impacto no meio ambiente. Nós fizemos uma curadoria de marcas, então nós escolhemos itens que são ou biodegradáveis, ou orgânicos, ou reutilizáveis, ou que são essenciais. Então cada produto tem um significado e a gente prezou pela qualidade e menos quantidade, focando naquilo que seria o essencial. E desde o início do projeto, a intenção da Bella, do JP, foi ter uma parte do projeto como um braço social. Então uma parte das vendas da Bella Baby Box são destinadas à doação. Hoje, aqui na Casa Ângela, a gente está realizando a primeira doação. A gente agradece o presente da Morada da Floresta, da Bela Gil, tem os dados de vocês para preencher e embaixo a produção de uma frase. A gente vai promover um comitê depois para selecionar as melhores frases e entrar em contato com vocês para distribuir. A caixa completa, com todos os produtos, é uma forma de você começar a maternidade de uma maneira simples, mas de uma maneira super eficiente. O Nilo dormiu até os 3, 4 meses de vida na caixa, depois virou a caixa de brinquedo dele. E funcionou muito bem para mim, para o meu marido, ele dormia do lado da nossa cama, ali no chão e também durante o dia. A caixa você pega, leva para onde você quiser, para a cozinha, para a sala, era muito prático. Foi pensado em tudo, exatamente. No conforto do bebê, na saúde do bebê, na praticidade e na economia, né? Eu acho que... e também na sustentabilidade. E é biodegradável, né? É papelão. É papelão. Como a Bela Baby Box também tem muitos produtos que são, né? Também de cunho antroposófico, então isso é algo que para a gente é muito importante. Então a gente também fica agradecido porque, como vocês doaram algumas dessas caixas que serão destinadas para mulheres usuárias da casa, que em grande maioria são mulheres que têm alguma vulnerabilidade social, né? Então é uma oportunidade para que elas possam fazer uso desses produtos também. Então a gente fica bastante agradecido. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti